Olá pessoal, eu sou a Tina Alvarenga, vou fazer um biscoitinho e vou mostrar umas técnicas que eu já mostrei, mas eu adoro mostrar de novo, coisas diferentes, de formas diferentes, né? Sempre tem gente nova no nosso perfil, curtindo as coisas que a gente faz. Então, eu vou mostrar aqui, ó, essas placas de silicone, que são maravilhosas pra dar textura na nossa massa. Olha que lindas, ó, essa aqui é oncinha, esse aqui é tipo um futon, dá pra fazer telhado de casa, fica a coisa mais linda do mundo. Coraçõezinhos, que é um tema bem clássico, né, gente? Olha o café, gente, que lindo! A gente pode texturizar a massinha de café, fica super fofo, e claro, né, os arabescos, que são super clássicos. Aí, eu queria contar uma novidade, olha só. Todo mundo sabe, né, que a gente vende lá no site as bags de silicone pra abrir massa, que ela tem 35 centímetros, né? E agora, como a bag de silicone, ela é realmente mais cara, eu consegui achar uma... Porque, assim, ó, antes a gente tinha essa bag menorzinha, ó, que é a bag de plástico, que eu recomendo guardar a massa numa gramatura mais alta pra descanso, ou até pra congelar, né? Então, armazenar aqui. Só que, assim, ela dura tanto, gente, essa bag, ela é tão durável, ela tem um acabamento tão bom, que também dá pra gente abrir, só que ela era pequenininha, né? E agora eu consegui uma bag de plástico maior. Então, gente, ela tem o mesmo acabamento, super bem feita, tá? Super durável, porque, gente, depois que eu comecei a usar as bags, eu nunca mais parei. Então, eu tenho a de silicone, tem as de plástico, que eu armazeno a massa, e eu nunca mais parei de usar, porque é muito prático, né? Além da gente trabalhar com segurança alimentar, facilita nosso trabalho, não tem que ficar lá cortando plástico, né? Então, é uma facilidade, tá? Porque, sim, a missão da It's Que Tudes é trazer facilitadores para os processos do biscoito, tá? Então, ó, vou mostrar como é que é, tá? E aí, eu quero falar com vocês, vocês acham que eu devo comprar e disponibilizar pra vocês as bags de plástico? Porque, ó, essa bag aqui é a bag de plástico, só que é a pequenininha, que a gente pode usar normalmente pra abrir massa também, tá? Ó, eu abro, né? Ah, eu quero mostrar o uso das placas, né? Então, ó, pra fazer textura no biscoito. Coloca a plaquinha de silicone aqui, ó, e passo, né? Posso passar de cima pra baixo pra dar uma reforçada. Tiro. Olha que lindo, gente, que fica. Olha. Dá uma textura. Você já faz um biscoito, né? Você já assa um biscoito que já sai pronto do forno. Aí, eu venho aqui... Ô, gente, eu adoro esses cortadores, porque vocês podem usar dos dois lados, ó. O lado com o babadinho e o lado reto, tá? Então, a gente, quando vai comprar ferramentas, a gente tem que estar sempre olhando o que que a gente pode explorar, né? Em cada ferramenta ao máximo. Então, pra quem acha que os moldes de silicone, até os moldes de silicone, os tapetes de renda de açúcar, pra quem acha, né, que a gente só vai usar pra fazer renda, tá enganado. Ó, aqui eu venho fazendo isso. Eu vou fazer, assim, eu vou abrir de novo, pra marcar de novo, porque eu não achei que ela ficou bem marcada. Então, gente, vocês podem usar. Eu quero a opinião de vocês. O que vocês acham? Vale a pena investir nas bags de plástico? Porque, sim, elas são super resistentes, tá? Eu uso as minhas bags de silicone, mas, às vezes, eu abro a massa aqui também, ó. E ela aguenta o batidão muito. Às vezes, quando eu tô com... Alguém me ajudando a fazer biscoito, a gente só tem uma bag, vou colocar esse aqui agora, tá? A gente só tem uma bag, enquanto eu tô trabalhando na de... Eu dou aula, né, gente? Às vezes, eu tô com gente aqui assistindo. Eu já dei aula pra algumas brasileiras. Olha os decoraçõezinhos que fofos que ficam. Então, aí, a pessoa me ajuda a abrir a massa e ela abre na bag de plástico. Então, é o mesmo uso. Olha, que gracinha que fica. Então, se você quer fazer um biscoitinho rápido, ó, Vocês podem texturizar a massa. Olha só que gracinha. Essa massa aqui, gente, ela é uma massa de biscoito sem... Sem... Vou aproveitar esse aqui. Sem glúten, tá? Então, ela tem uma textura diferenciada. Lembrando que, né, se você quer oferecer um biscoito sem glúten, você tem que descontaminar, você tem que trabalhar num ambiente completamente separado, tá? Isso aí é regra, tá, gente? Ó, amassei um pouquinho, vou centralizar. Vou mostrar pra vocês como que esses cortadores são legais. Gente, lá na Itzquituts, eu não invisto muito em cortadores, porque vocês têm aí pessoas e empresas que fazem cortadores super lindos, né? Não é uma coisa que eu invisto muito, mas mesmo assim eu dou as dicas, olha só. Esse cortador aqui, eu adoro ele. Primeiro que eles são coloridos, não enferrujam, tá? Então, assim, você viu, gostou, eu mando pra você. Não tem problema. Mas não é uma coisa que eu invisto muito lá na Itzquituts, porque, assim, tudo que a gente manda, o pessoal copia e às vezes não fica a mesma coisa, mas, né, o povo compra. Então, pra mim não é o forte, tá? Não invisto muito, até porque eu não acho que a gente tem que ficar colecionando, não. Esqueci de marcar, gente. Vamos marcar, então. Vamos marcar aqui esse mesmo? Eu vou fazer a plaquinha de oncinha agora. Então, ó, já tinha aberto, né? Vou só cortar de novo. Ó. Marcou, super fofo. Aí eu vou cortar aqui de novo, peraí. Ó. Corto. Essa massinha eu fiz pra, pra o meu consumo mesmo. Eu acho que eu tô desenvolvendo intolerância à glúten. Então, eu tô tentando me alimentar um pouco mais saudável. Então, não é uma massa que eu fiz pra comercializar, nem pra vender. Só pra aproveitar que eu tô querendo assar uns biscoitinhos. E tô aproveitando pra mostrar aí as novidades pra vocês, tá? Mas, ó, vou fazer agora esse de textura e de arabesco, que é um dos que eu mais gosto. Ó. Essas plaquinhas, gente, são placas de silicone pra fazer chocolate modelável. É, chocolate modelável não, é textura no chocolate, tá? Ó, então, como eu tinha falado, esse cortador, ele tem esse lado. E ele tem esse lado. Lá no site, a gente tem um jogo de cortador quadrado maravilhoso, que vem num estojinho, que ele é assim também. Ele é de plástico, mas ele é muito bom. É, aí ele tem o lado reto e o lado frisadinho. A gente pode usar os dois lados, ó. Então, eu vou cortar aqui, mostrar pra vocês. Eu gosto muito de cortadores de metal, porque eles têm um corte melhor, né? Não dá nada de rebarba, tá? Esse cortador aqui, eu tava falando, né? Eu gosto muito de cortador colorido assim, porque eles não oxidam. Eles têm uma qualidade muito boa, né? Eles não oxidam. Eles... Esse aqui é da marca... É... 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 Human... Human Owned. É... Mas tem os da Wilton, que são bem parecidos. Eu até tava achando que era. Alguns daqui são. Esse aqui eu acho que é, ó. Esse aqui é da Wilton. Mas são cortadores que eu adoro investir, porque, primeiro, são lindos, né? Enfeita o nosso espaço, né? Você pode deixar eles até a amostra. E também porque eles são super resistentes, tá? Eles são mais resistentes. Ó, gente, então, ó, eu usei a bagzinha. Pra quem tá querendo saber, ela não rasga fácil. Elas são super resistentes. A gente pode cortar cortadores aqui. Não estraga, tá? Não estraga. É lógico que você não vai ficar esfregando assim, né? Mas, gente, olha, eu uso essa bag aqui tem mais de um ano. Ela não estraga fácil, tá? Claro, as bags de plástico, você não vai colocar na água fervendo como a de silicone, né? Porque a de silicone eu lavo na minha máquina aqui. Na máquina de lavar louça, que é uma temperatura bem alta. Então, claro, você não vai fazer isso. Óbvio. Mas, é importante vocês saberem que ela é muito durável. Eu vou usar aqui um scraperzinho pra tirar uma parte. Porque essa massa aqui, ela já tá com a gramatura mais alta, né? Então, gente, quero a opinião de vocês. Devo investir nessa bag pra vocês comprarem. Porque, cara, facilita muito. Nossa, muito, muito, muito. Vamos ver qual que eu usei. Vamos fazer de cafezinho, ó? Cafezinho. Gente, isso aqui, ó, vocês podem usar aqueles moldes de renda de açúcar que tá aí parado, né? Porque você não faz a renda sempre. Já mostrei várias vezes pra vocês. Tá? Olha que maravilha. Fica muito fofo. Aqui, ó. Também gosto muito desse cortadorzinho. Lá no site tem do maior, que é o cortadorzinho Fingers. Gente, ele serve pra tudo, pro ano todo. O outro lá, ele tem quatro retângulos. Ele é maior. E ele tem um tamanho perfeito. Porque esse aqui é pequenininho, né? O outro é grandão. Super, super, super legal. E, ó, tá na promoção lá no site, viu? Esse cortador agora é pra gente fazer os biscoitinhos de Natal. Ele é fofo, olha só. Dá pra gente fazer boneco de neve, Papai Noel, cajado, vários elementos do tema de Natal. Você pode fazer, que fica muito fofo. Inclusive, o cortador, ele vem com uns estêncios. Já pra você fazer a carinha do boneco. É muito, muito legal. Eu amo. É um cortador que eu não deixo faltar lá no site. É o cortador Fingers, da The Sweetest Tear. Não, mentira. É da... Desculpa, gente. Ele é da Sugar Belly. Ó, essa massa aqui, como eu falei, é uma massa de glúten free. E ela é uma massa mais ressecada. E eu cometi um erro aqui. Mas como é um... Igual eu falei, é um biscoito pro meu consumo, né? Eu deixei ela mais tempo do que deveria na geladeira. Gente, a massa... Tem gente ensinando coisa errada aí que eu tenho visto. Então, a gente às vezes... É boca grande, né? A gente não quer falar, mas a gente fala. Tem gente ensinando errado. Não pode, gente. A massa de biscoito amanteigado, ela só pode ficar na geladeira por 24 horas. O ideal é esse, tá? Vocês podem deixar mais, não vai estragar. Mas não é o ideal. Porque a massa resseca. A massa perde a estrutura dela. Não fica a mesma coisa. Olha aqui, ó. Essa daqui é uma massa que ficou mais tempo do que deveria na geladeira. Ela ficou mais de uma semana na geladeira. Eu realmente, literalmente, esqueci. Ó, vamos fazer o futon? Eu realmente esqueci da massa, né? Eu não tô produzindo muito, então... Olha que lindo, gente. Ó. Eu não tô produzindo conteúdo porque a gente tá frenético com muito trabalho lá no site. Olha aqui, gente, coisa mais linda. Isso pra fazer teto das casinhas de Natal, de Páscoa. É a coisa mais linda do mundo. Então, gente. Massa de biscoito. Você descansa a massa entre 40 minutos e 24 horas. Mas depois disso, ou você assa o biscoito, ou você leva pro freezer. A massa não pode ficar na geladeira. Ela perde a estrutura dela. Ela resseca. Ela não fica a mesma coisa. Então, cuidado, né, gente? Cuidado. Tem que saber direitinho a respeito dessas coisas. Porque, às vezes, a pessoa compra os melhores equipamentos, faz as melhores receitas. E, às vezes, por causa de pequenos detalhes, ela nunca tá satisfeita com o resultado da estrutura do biscoito, né? Então, são pequenos detalhes, assim, ó. Vou fazer esse de arabesco. Sou apaixonada com ele. Adoro arabesco. Desde criança, gente. Na escola, eu adorava desenhar. Nas aulas de arte, ó. Desenhar arabesco. Porque é uma coisa tão descomprometida. Você vai fazendo do jeito que você quer. E sempre sai bonito, né? Então, ó. Arabesco. Estrelinha de arabesco. Então, gente. É isso aí, ó. A novidade de hoje é que a gente vai ter a bag grande de plástico. Sim, vai sair com preço muito mais acessível, tá? Pra quem tá querendo saber. E sim, funciona da mesma forma. Vou juntar as massinhas aqui. Funciona da mesma forma, tá? É... Como a da... De silicone. A diferença é que na hora de higienizar, você vai trabalhar... É... Apenas com um detergente biodegradável. Enxaguar bem. Tá? Não pode levar a altas temperaturas. Só isso. Então, gente. A dica de hoje era essa. Pra falar sobre a bag. Eu amei. Quem quiser investir. Eu vou esperar a resposta de vocês. Pra saber se vale a pena. É essa bag aqui. Ela é maior. Ela é bem mais legal, tá? Ela é mais... É... Fácil de trabalhar. Eu tô trabalhando nessa pequenininha. Pra mostrar pra vocês. Porque eu não quero abrir mais uma. Eu tenho um monte, gente. Eu não posso mais abrir. Porque, né? Eu nem produzo biscoitos aqui direito ainda. Então, eu não vou abrir outra aqui à toa. Né? Porque essa é exatamente o mesmo material. Tá? Então, pessoal. Vou aproveitar esse aqui. Então, é... Comentem aí pra mim. De qualquer forma. Isso é um produto que vai chegar. Posso até disponibilizar ele no site. Mas ele vai chegar depois. Eu posso disponibilizar a pré-venda. Tá? Porque eu acabei de mandar muito produto. O site tá cheio de produtos. Novidade. Tá cheio de produto com desconto. Se eu fosse vocês, não perdi a oportunidade. www.itskitutes.com Vai lá, gente. Porque, assim, ó. O site, ele tem produtos que você encontra pra qualquer etapa da produção de biscoito. Desde a mãoz amassa, ao corte e assar, até... Vamos fazer assim? Até... É... As embalagens. Tem, né? A balda braque, a maquininha de fazer laço. Tem muito saquinho bonitinho, com aquela lateral expansível. Né? Que vocês podem aproveitar. Então, se eu fosse vocês, não perdi. Vai dar uma namorada lá no site, porque o site tá super legal. Tá, pessoal? Então, ó. Por hoje era isso. Um beijo. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.